A minha exigência solicita para o governo constitucional que a sua decisão seria. Durante a minha mente, a preocupação quase que o fulano se deu resultado positivo. A situação em Rio e Terra Santa Israel, a pandemia da Covid-19 e o volume de volta aumentou o bebê. Infelizmente, a condição do clima não é macumada. Quando a gente se adaptou ao clima, o clima é maligno. A Rússia, o aspecto do Idané diz que a gente mora e a gente mora e a gente mora e a gente mora e o risco não é larga. A declaração do Estado Timor-Leste e o povo do Timor-Leste diz que a colega e estudante não é afetada com a Covid-19 e a gente recupera a fila falha na condição saudável. A torrela estava ao governo do Timor-Leste quando vai pagamento do flight now. A minha orçamento não é apropriada. Quando a reclama é suficiente, o governo do Timor-Leste vai aumentar o porcento não é aqui. A também a exigência, né? Diretor-geral consulado no protocolo do Ministério do Negócio Estranjano e Cooperação Zovencio Martins, russo-bastorante será a tua paciência. Rodirreim, também o governo, se dá o que ir ao orçamento. A gente trata para ser a tua fila mãe, mas também o governo de Sihara é oçã para a sua viagem mãe. E no momento, quando era o Atlântico, a gente trata para ser a tua mãe muito, mas também oçã se dá o guia, então, se ela vai lá, se ela vai. Entretanto, o governo de Israel diz que o governo de Sihara é o problema, estou a normalizar a minha fila. Mas também, o governo de Sihara é o clero, a gente está com a Covid-19, e se éramos rindo, saudar a sua família, então, se é a cara que a fila é a mãe, e não é o governo que se discute agora para a sua solução, para a sua fila é a sua fila. A estudante temorou anhamudo, que é o treinamento agricultor avançado, do programa Ministério da Agricultura no Pescaz. Zénia Fernandes, Gêmen.